A cada ano que passa, o número de pessoas com diabetes tipo 2 só aumenta. Estima-se que no Brasil existam 12 milhões e meio de pessoas com diabetes tipo 2, sem contar os casos não diagnosticados e os pré-diabéticos. Muitas e muitas pessoas já são pré-diabéticas e não sabem. Os números são assustadores e já são milhões de pessoas que dependerão de remédios. Mas será que todas precisam mesmo de remédios? Algumas pessoas possuem opiniões diferentes do convencional. O britânico Tom Watson se pronunciou e fez uma revelação interessante e ao mesmo tempo polêmica. Ele disse que reverteu sua diabetes tipo 2. Eu realmente fiz isso apenas mudando completamente minha alimentação. Podemos ver que nem todo mundo aceita o diabetes tipo 2 como uma condição crônica, dependente de remédios pelo resto da vida. Muitas e muitas pessoas estão controlando a doença sem remédios, apenas mudando a alimentação. Já vamos falar mais sobre isso, mas agora vamos falar sobre o que causa o diabetes tipo 2. O Dr. Joseph Mercola diz que a raiz do problema é a resistência à insulina. E para entender o que é a resistência à insulina, precisamos entender o que é a insulina. A insulina é um hormônio anabólico que ajuda no controle dos níveis de glicose no sangue. Produzida no pâncreas, que é uma glândula que fica atrás do estômago, a insulina permite que seu corpo use glicose como energia ou estoque o excesso na forma de gordura. A insulina age como uma chave, encaixando-se no miolo da célula, abrindo a porta para a glicose entrar na célula e ser transformada em energia. Quando comemos algum alimento rico em carboidrato, principalmente os processados sem fibras, refinados e açúcares, elevamos nossa glicose no sangue. E para corrigir esse pico anormal de açúcar no sangue, nosso pâncreas entra em ação secretando insulina na corrente sanguínea. A insulina tenta regular esse açúcar no sangue para níveis adequados, mas ela consegue só até certo ponto. O problema começa quando os níveis de insulina se tornam cronicamente elevados e constantes. E é aqui que a gente fala sobre resistência à insulina. Quando nos tornamos resistentes à insulina, nosso corpo não consegue mais ouvir os sinais da insulina que tenta colocar a glicose na célula. E a insulina é importantíssima para nós. O Dr. Joseph Mercola disse em uma frase o seguinte, abre aspas, Quando seguimos uma dieta rica em carboidratos refinados e açúcares, nossos níveis de glicose no sangue estarão constantemente altos. E cada vez que elevarmos nossa glicemia, a insulina também sobe para controlar isso. Mas com o tempo, nosso corpo fica insensível à insulina, exigindo mais e mais. E com isso, vamos nos tornando cada vez mais resistentes à insulina. Vale lembrar que nem todos engordam com a resistência à insulina, mas o acúmulo de gordura abdominal já é o primeiro sinal de resistência. A resistência à insulina é como se fosse uma bola de neve. Para algumas pessoas, isso pode não demorar muito, considerando que hoje em dia já é comum ver crianças com diabetes tipo 2. Inclusive, algumas já nascem com algum grau de resistência à insulina, dependendo da alimentação da mãe. Mas o que provoca os picos de insulina? Antes, vamos entender a diferença entre diabetes tipo 2 e diabetes tipo 1. Enquanto o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que desliga a produção de insulina no corpo, o diabetes tipo 2 é causado por um estilo de vida não saudável, falta de exercícios e uma alimentação rica em carboidratos. Em resumo, no diabetes tipo 1, o pâncreas não secreta insulina. No diabetes tipo 2, o corpo se torna resistente aos efeitos da insulina. Vale lembrar que uma alimentação rica em carboidratos ruins nem sempre contribui para o desenvolvimento de um diabetes tipo 2. Isso depende também do código genético, mas viver com constantes níveis de açúcar no sangue pode contribuir para o desenvolvimento de outros problemas de saúde. Mas surpreendendo muitas pessoas, existe também diabetes tipo 3, um termo pouco conhecido, que é quando o excesso de açúcar afeta o cérebro. O diabetes tipo 3 indica a resistência à insulina no cérebro, causada pela doença de Alzheimer. Em outras palavras, Alzheimer é um tipo de diabetes que ocorre no cérebro, e pessoas com diabetes tipo 2 ou tipo 1 têm risco aumentado de desenvolver o Alzheimer. Nossa alimentação se baseia em 3 macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura. Os carboidratos, especialmente aqueles de alto índice glicêmico, processados, refinados e sem fibras, fazem a nossa glicose subir no sangue para níveis inadequados. Então, nosso pâncreas bombeia insulina com o objetivo de colocar a glicose nas células e então ser utilizada na forma de energia. Por outro lado, a proteína provoca baixa liberação de insulina. E as gorduras, menos ainda. Na verdade, quase nada. Diferente do que estamos acostumados a ouvir da sabedoria convencional, podemos concluir que as calorias não são iguais. E que o que importa não é a quantidade total de calorias, mas o tipo de caloria. É o excesso de carboidratos ruins que nos colocam em estado de resistência à insulina. Ironicamente, os diabéticos tipo 2 são frequentemente informados de que eles precisam perder peso para reduzir sua resistência à insulina e controlar o diabetes. Mas não se fala nada sobre a exclusão ou redução do açúcar ou carboidrato de alto índice glicêmico de sua alimentação. Ao invés disso, se prescreve remédios ou insulina injetável para controle da glicose que se elevou pelo consumo de carboidratos, que na verdade nem era para estar na alimentação dessa pessoa. Principalmente por não agregar nada do ponto de vista nutricional. Como diz o Dr. Jason Fung, nefrologista canadense especializado no tratamento de pessoas com diabetes do tipo 2, essa abordagem tradicional não atinge a causa do problema. E como algumas pessoas estão controlando o diabetes tipo 2 naturalmente? O senso comum tem uma ideia de que a principal causa de ganho de peso é o excesso de calorias e com base nessa teoria devemos controlar nossas calorias para evitar ou controlar o diabetes. A própria Associação Americana de Diabetes diz que o excesso de peso é um fator de risco para o diabetes e são as calorias e não o açúcar que nos levam ao diabetes. Será? Vamos entender. Calorias que entram versus calorias que saem é uma teoria baseada na lei da termodinâmica e até certo ponto faz sentido. Mas quando se trata de organismo humano e perda de peso é irrelevante. Nosso organismo é mais complexo do que um cálculo calórico. E por quê? Simplesmente porque essa teoria focada em calorias não diz nada sobre hormônios. E se temos que falar de hormônios, nesse caso precisamos falar novamente da insulina. Doutor Jason Fung aponta aqui que em 1921 e na década de 1930 a insulina foi usada como uma substância para engordar pacientes com excesso de magreza e até crianças. Ele diz assim Então aqui está um fato surpreendente Eu posso te engordar. Eu posso fazer qualquer pessoa engordar. E como eu faço isso? Eu prescrevo insulina. É o excesso de insulina que nos engorda. É o excesso de insulina que nos coloca em estado de resistência à insulina. É o excesso de insulina que nos causa diabetes. Calorias totais não diz nada. Os tipos de calorias totais dizem tudo. E é o carboidrato que impacta a nossa insulina. Não proteína e nem gordura. Jason Fung explica em seu livro O Código do Diabetes. Eu posso tornar qualquer pessoa resistente à insulina. Tudo o que preciso fazer é dar-lhes insulina em excesso. E diferente do que muitas pessoas pensam, não basta saber como está a nossa glicose no sangue. É como se você tivesse um funcionário dando conta do recado de suas funções. Atendendo com todas as expectativas, mas se sobrecarregando tanto ao ponto de quase ficar doente e parar. Todos estão vendo e elogiando o desempenho, mas ninguém está percebendo que ele está sobrecarregado e pode a qualquer momento parar no hospital. Nossa glicose também pode mostrar um índice adequado para os padrões. No entanto, nosso pâncreas pode estar sobrecarregado de tanto produzir insulina. E com isso, nossas células vão ficando cada vez mais resistentes à insulina. O Dr. Fung diz assim, quanto mais insulina, mais resistência à insulina. Resistência à insulina significa que você precisará de mais insulina na próxima vez que comer a mesma quantidade de carboidratos. Acelerando o ciclo até chegar ao diabetes. Existe um mito de que precisamos de certa quantidade de carboidratos para ser saudável. Mas veja, nosso organismo pode produzir toda a glicose que precisamos. Isso é chamado de gliconeogênese. Nós temos aminoácidos essenciais nas proteínas. Temos ácidos graxos essenciais nas boas gorduras, mas nenhum carboidrato é essencial. Nossa necessidade diária mínima de carboidratos é zero. Isso não significa que devemos abandonar todos os carboidratos. Existem os bons carboidratos, aqueles que a natureza nos oferece. Especialmente aqueles de baixo índice glicêmico, cheios de fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes. Os carboidratos que estragam nossa saúde são aqueles processados de alto índice glicêmico. Açúcar, farinhas refinadas, amidos e por aí vai. O Dr. Joseph Mercola diz assim. O tratamento convencional à base de medicamentos para diabetes tipo 2 nada faz além de agravar o problema. E uma grande parte das recomendações para diabetes são absolutamente desastrosas. Diabéticos tipo 2 precisam focar na raiz do problema, que é a resistência à insulina, diz o Dr. Mercola. Na descrição tem um link de um post em nosso blog com a tradução de um artigo do Dr. Mercola, falando sobre 10 principais diretrizes para a prevenção e controle do diabetes tipo 2. Confira lá. Este vídeo, assim como outros, é o resultado de muita pesquisa. Se gostou, curta, deixe sua opinião nos comentários. Junte-se a nós e inscreva-se no canal.